E aí galera, Matheus aqui com mais um vídeo, continuando os testes de desempenho na GTX 650 com o processador Core 5 2400 aqui no game Far Cry 4, um game que foi lançado no final de 2014 e eu vou estar rodando ele em duas configurações, vou colocar em 1080p para rodar em 30 fps E em 720 para chegar próximo dos 60 fps Aqui as especificações da placa de vídeo, do processador e da memória RAM no CPU-Z para ver com mais detalhes Aqui a memória RAM em modo Dual Channel, mod Flex, um Paint de 8 GB e outro de 4 GB Aqui as opções do game, aqui as opções gráficas 1920x1080p, tela cheia, qualidade no mínimo, tudo baixo, os efeitos desligados Aqui tudo baixo, desligado os efeitos mesmo Tudo no INI possível, configurações avançadas, desligado também Aqui está normal Ok, tudo certo, vamos ver como ele se sai no jogo Já aqui no jogo, está na faixa dos 30 fps No máximo 30 fps pega, dá uma caída De boa forma eu vou andando aqui no cenário, 28 Perde-se muito por causa da gravação Se não estivesse gravando ele estaria bem suave assim, um dos 30 Ó, essa arma é muito poderosa, é a .700 litro É uma escopeta, ó Duas munições só, mas um tiro só já era Aqui agora que eu errei É só um tiro, qualquer coisa Qualquer animal Qualquer pessoa acertar um tiro dessa arma aqui é instantânea a morte Olha lá, vou tentar acertar aquele bicho, vou trocar de arma aqui Uma pistola automática É mais fácil para a mobilidade, né Deixa eu ver aqueles caras ali Ah, não, é amigo Achei que fossem inimigos, não vou atirar nos amigos, não Vou dar mais uma exploradora aqui, vou atirar no porquinho Essa é uma pistola automática Deixa eu pegar um pouco esse carro Olha lá Bem próximo dos 30 quadros Lembrando que perde qualidade ao ser usado Shadow Prey para gravação Então pesa um pouco mais Uns 5 quadros de diferença mais ou menos Deixa eu descer aqui do carro Tocando essa musiquinha chata Vamos explorar, ver se eu acho algum animal, algum inimigo Tá vindo um cara ali Dá uma snipada aqui ali Ó, foi no meio do peito Ó, no outro também, ó, na cabeça, ó Foi no peito, tá bom Os dois foram abatidos aqui, ó Soldado do Pagamin Faleceu Na verdade tem o Exército Real e tem a Guarda Real Tem dois tipos Acho que os que defendem o Pagamin devem ser outro Deve ser parecido com esse daí Mais um Alguns soldados mais preparados Ó, o tiroteio 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 Quero participar A gente tá lá pra baixo Lá, evento do karma Ó, os humanos lá Ó lá Errei, bosta Nossa Que maluco voou, velho Com um tiro Ah, ó Cadê uma cambalhota Esquivou do meu tiro Mas agora não escapa, não Marcelo Deu Ah, agora vai levar Olha o meio dele, ó Mandou o maluco 50 metros de distância Ah, agora exagerei, velho Ó, evento de karma Completo Vambora Ó, os viadinhos correndo Acertar os viadinhos Errei Ela não acerta muito de longe Essa arma Mas quando acerta É uma arma de curta distância E de grande impacto Se eu achar um rinoceronte por aqui Um tiro só na cabeça do rinoceronte Eu mato o rinoceronte Uma das melhores armas que eu acho Pra caçar rinoceronte É essa arma aí Aqui, ó K47 com silenciador Nossa muito essa arma É uma das armas de assinatura Aquela 0.700 nitro Escopeta ali também É uma arma de assinatura É isso aí Eu vou chegar ao fim desse teste Em 1080p Não é o ideal Pra jogar nessa configuração Enquanto dá Baixa a taxa de quadros Eu vou abaixar a resolução Vou colocar em 720 Com certeza Vou aumentar muito Vamos ver como que ele se sai Aqui nas configurações de vídeo Eu já baixei a resolução Eu deixei tudo no mínimo ainda As outras configurações Eu nem mexi Tá tudo baixo ainda Só mesmo coloquei em 720 Tudo desligado Os filtros no baixo Configurações avançadas Tá do mesmo jeito Então é isso Vamos ver como fica no game De volta aqui no jogo Eu releasei aqui Passar do mesmo lugar Que eu saí aquela hora O jogo tava Quando eu sair Bem próximo De 60 quadros Sempre lembrando Que perde um pouco Por causa da gravação Agora 47 Embaixo dos 50 Opa inimigos à vista Deixa eu correr atrás dele Fugiu Foge não Um tiro só Essa arma é muito poderosa Tomou Até que acertou legal Não tava tão próximo A mim mesmo Mas Acertei um belo tiro Vambora Cadê? Tem mais alguém? Essa arma aqui é top Vou usar a pistola Pra me locomover Um pouco mais rápido Deixa eu pegar um veículo De novo Assim como eu testei Na 1080p Com o veículo Vou testar aqui também O problema Essas rádios chatas Não me lembro Como desliga a rádio Tem como desligar Mas vou andar Só mais um pouco Com o veículo Aqui Já vou sair dele Continuar o percurso De a pé É a rádio Kirat Ó Vou descer Ver se eu acho Alguma coisa Alguma confusão Por aqui O animal Queria achar Um rinoceronte Não sei se aqui É a área de rinoceronte Vou dar uma andada Por aqui Olha lá Ah não É outro bicho Nossa Tomou um monte de tiro De pistola E não aconteceu nada Só correndo de boa Fuzil Ela tombou Ó lá Tem mais bicho Daquele lá Tá vindo mais Ó Animigo Ó lá Animigo Ó lá Os caras do exército real Ó lá Snipada Ó lá Tomou Errei Droga Tomou Ó o bicho Vim pra cima de mim Véio Olha só É aliado deles Véio Ela tombou Ah também Que essa arma aqui Ó Vamos ver se eu tombo Esse aqui Com um tiro só Vou carregar aqui Ó lá Fazer dor de fogo Será que é o que é esse bicho aí Não lembro Não Tomou não Véio Dois tiros Teve que dar nele Acabou a munição Agora Ó lá Véio O bicho é resistente Ele tem uma armadura Também Aí o búfalo abatido Não vou arrancar a pele Agora não Vou dar uma explorada Vou pegar aqui A minha K-47 Com silenciador Muito boa De assinatura Vamos dar mais uma andada Ó lá Bem próximo 60 quadros Minha pistola Deixa eu ver Não Não é inimigo Então eu vou atacar Os parceiros Vou continuar andando aqui Pra ver se eu encontro Algum Renunceronte Opa Acho que eu vi um ali Ó lá o bicho Enorme Vou pegar minha arma aqui Preparada Ó na cabeça Ó Ó Não deu outro Ó Um só Um tiro só Já era Que não pode fazer isso O que rapaz Vou dar um tiro em você também Nossa errou Como que eu errei esse tiro Acho que a arma variou Tipo mirei do cara A arma virou A hora que eu fui atirar Não era bom eu ter matado aquele cara Deixa eu atirar Esse viadinho aqui Minha K-47 Se eu achar um rinoceronte Já troco de arma Olha lá outro rinoceronte Ó Cara de rinoceronte Aqui ó Uma cabeça Olha lá Tombou Olha lá Um inimigo lá Um tiro só também Acertei Bom de mira Olha lá Mais lá Olha lá Vem pra cima Irmão Vem pra cima De longe Aquela arma ainda é muito boa Eu peguei minha K Aqui ó Quem mais com o Molotov Já era Esse já foi Não Esse aí não é inimigo não Mais alguém Isso aí velho Os rinoceronte Deu pra ver o impacto da arma Mais um rinoceronte Ó Ó Ó Na cabeça Ah Esse não morreu não Tá fugindo Daí carro No rabo Não morreu não Velho Ó Esse tá foda Tá tombou Já era Então esse foi o teste Do Fire Cry 4 Se curtiu Deixa seu like Escreve no canal Pra ajudar Grande abraço É nóis Falou Tchau